E ae meus vambidos, e ae meus bidos adams Bom galera, hoje estou aqui para reagir e comentar sobre o quinto episódio da primeira temporada da série Wedge Nisday Ou melhor, Wedge, Vandinha, Nisday e por aí vai Vários nomes que eu posso dar para esta querida personagem Que está em uma série que cada vez mais evolui com o seu arco E que cada vez mais eu vejo que a galera está empolgada em ver as reações aqui dos episódios Então eu estou começando a ficar cada vez mais empolgado com os próximos episódios Em relação ao que vai acontecer Mas enfim, hoje a gente vai ver o episódio que se chama Quem planta desgosto, colhe Então a Vandinha hoje ela vai se ferrar Até porque na capa do episódio está a Familiadas Finalmente a Familiadas voltou Então bora lá, que eu vou ver este episódio E eu já vou esclarecer aqui com vocês que este episódio será dublado, beleza? Eu vou ver este episódio dublado Porque eu gosto muito da dublagem brasileira E eu vi um episódio dublado de Vandinha e eu curti bastante Então eu gostaria de ver mais algum episódio dublado da série, entendeu? Os últimos vai ser realmente legendado Mas eu gostaria de ver alguns outros episódios dublados Porque eu curti a dublagem do seriado como um todo Então vai ser dublado hoje, vocês aceitem e é nóis Bora lá Pô, se essa não for a diretora, é brincadeira, hein? Nossa Esse Esse não envelheceu bem, não Não se preocupe, meu cupidinho Ela deve estar morrendo de vontade de nos ver É seu amigo Por minha causa ele está no hospital Não foi culpa sua, tá? Bom Não morreu como esperado Que saudade desses olhos acusadores e da zombaria juvenil Relaxa Não quebrei nenhum dos dedos dele Ainda Melhor escola impossível É bom te ver também, mãe E você, pai? A dela parece legal Eu não perderia isso por nada É Você a julgou mal A gente se divertiu tanto, não foi, Larissa? Algumas mais do que outras Sua imitação de Judy Garland foi impagável Parece mesmo suicida Muito bem Vamos começar a tratar da questão em pauta Que agonia, velho Imagina alguém agir assim do seu lado Que estranho A doutora Kimbud conversou comigo E nós concordamos que Seria benéfico se todos vocês Fizessem uma sessão em família Nesse final de semana Não Legal Eu achei que seria a sua reação Sabe o Roger, o legista? Acabou de estourar os miolos Que isso? De graça? Então Quem quer começar? Nunca pensei que sentiria tanta saudade de ser torturado Eu amo O menino, se quiser eu fico Que fofo Fofa, olha só Tem coração ela Valeu por ficar de olho no meu Somos as mães dele Su e Janet Ele não parava de falar de você Estão vasculhando os vídeos Pra saber Há quanto tempo ela tá assim Chiclete preto Não me diga Oh, ficou muito mais legal essa estátua, viu? Tipo, ficou mais macabra Ficou Mas ficou mais da hora Parece até o vilão da cena de temporada de Tiof Os cavaleiros lá Me falta apetite, mamãe Assim como você falta com a verdade Nossa Já se transformou em lupo? Não Ah, mas que decepção Sou eu Ah, que fofo Óbvio Ele confundiu gentileza com interesse Bom, mas ela gostava de alguma forma Foi um terrível acidente O jeito de alisar o bigode O jeito de dar uma piscadela reconfortante Todos eles morreram Se o pai não tem só o sangue do Garrett nas mãos Ele tem o sangue da família inteira Pô, que pesado, né, mano? Mas do jeito que o pai contou Já foi legítima defesa O pai é daqueles que é bonzinho Mas fica quietinho, né? Não fala nada Para de ser legal Não combina Papai não vou usar isso Que eu preferi Ela disse que queria ficar sozinha Num lugar que ninguém a encontraria Esse local é aí de bruxaria, né, mano? Todo mundo que vai aí tem um negócio Papai não matou o Garrett Gates, não é? Não Não sei, matou Talvez não seja nenhuma raiva Saliva, espumão, pupilas dilatadas, confusão mental São todos sintomas clássicos de quê? Seria, né? Porque ele estava chovendo, então A água estava caindo nele Maluco Que absurdo, mano Que absurdo, mano Não Putz, mas gente É um bagulho muito antigo Para conseguir as provas disso Temos um acordo Você foi impressionante lá dentro Eu dei um leve arrepio Vou mentir não Quando suas visões começaram O orgulho Alguém de nossa linhagem Entra em contato do além Para poder nos ajudar Quando estamos prontas Verdade, né? A loira A Vandinha loira Não me aperta Não me aperta Então vai acontecer na minha hora E não na sua Final da temporada Tô orgulhoso de você, Vinota Faça o que quiser Aí, ó Mó cara de fofo Pô, se tem negócio que não dá para reclamar É a figuração, né, mano? A figuração da família a dia inteira Tá muito brabo, mano Tá muito parecida, meu amor Não só imitou a Jolie Garland Se tornou ela Você é metamorfa Tô curiosa para saber O que o xerife vai achar Quando eu contar Eita, lasqueira Você e o prefeito Walker São iguais, não são? Enterrando corpos Para ocultar E seus segredos sócios Diz isso para o Eugene Gente, eu estou tentando lembrar agora Quem é a Row Eu achei que ela estava usando ela De seu lobisomem Caraca Ô, esse plano final foi bom Que isso Pô, irmão Muito bueno Muito bueno Como episódio Eu gostei bastante Tipo assim Principalmente porque a gente tem A família Anas Logicamente, né? Acho que a família A presença da família Anas É o que faz Desse episódio Mais legal Por assim dizer, né? Em relação a A estética do episódio Como um todo Porque No fim Ele acaba sendo mais um episódio Principalmente se você pensar Pela trama, né? A trama do monstro Daquele lobisomem Né? É, parece o lobisomem, né? Que tem Que atacou o Eugene No episódio exterior É... Você vê que em relação a isso Não foi tão bem desenvolvido Você desenvolveu aqui mais A relação da Vandinha Da Weddy Com a família Anas Da família Anas Como um todo, né? Tanto com a mãe dela Principalmente Que era algo que a gente Vinha Que tinha tido Algum incômodo Entre as duas No primeiro episódio Como também até com seu irmão Acho que uma das melhores Cenas para mim desse episódio Foi a cena dela com o irmão Porque eu achei muito fofo A relação dos dois Assim Como eles se tratam, sabe? Eu esqueço muito Do irmão nos filmes Porque o irmão Ele realmente não era Tão participativo Quanto a Vandinha E ele era engraçado Mas ao mesmo tempo Ele era meio que passivo A Vandinha era A personagem mais ativa Em relação aos dois Então aqui Vendo ele só comendo Ele agindo de uma forminha Só que ele é muito mais tristinho Eu sinto uma falta De ter um sorrezinho Assim como eu sinto uma falta Disso com o pai também Que o pai Ele tem uma pegada de sorrir Mas ele sorri mais Com a mulher dele Com a Trish De resto Ele é mais Sei lá Não sei cara O pai é o que eu menos gosto Em relação ao personagem A relação como personagem Assim Em relação a Comparar com os filmes anteriores Tipo eu acho que faz sentido O papel aqui no filme Na série como todo Na obra Mas eu acho que Tem algo que Que eu não consigo engolir Entendeu Principalmente a relação dele Com a esposa Tipo É fofinho É engraçado Tem essa comédia Dos dois estarem toda hora Se tentando Mas não sei Tem alguma coisa Que me incomoda Entendeu Nas personalidades Assim Em relação a comparar Com as obras originais Figurativamente Na maquiagem Como eu falei Agora em a pouco Eu acho que eles Eles mandam super bem Em relação aos personagens Você vê que eles são iguais Principalmente era uma das coisas Que eles mais usavam No marketing da série Como um todo A mostrar como estava Realmente parecido O que trazia o público Ainda mais Trazia mais interesse do público Para o seriado como um todo Enfim No geral A gente acabou tendo Esse lance do passado Retornar Quando eu li o título Eu falei que seria algo envolvendo a Vandinha Mas não Foi em relação a família Anas como um todo Principalmente ao pai e a mãe E que bom Não era nada Por assim dizer De surpresa mesmo De plot twist Na hora que eu vi o pai Eu pensei Pô a mãe vai aparecer Você vai fazer as coisas Quando a mãe apareceu Eu pensei Será? Só que aí A Vandinha meio que falou Da piscada do pai De que ele não necessariamente Estava sendo sincero Ou seja Deu a entender Que realmente O pai Metiu E aí tinha uma outra Versão disso daí Aí eu pensei Mas será que vai ser Outra pessoa? Quando a Vandinha Encarou a mãe dela Eu falei Tá, já sei Como é que vai seguir A partir daí E você vê que foi A única trama praticamente A outra trama Em relação a isso Foi A sereia Esqueci o nome A mulher que Praticamente Encheu o saco da Vandinha No primeiro episódio E agora Tá tendo a sua redenção Como personagem Pro final da série Porque provavelmente Ela vai fazer algo De importante Então Eu achei Interessante Assim Nada demais Até agora Não comprei a ideia dela Eu acho que Principalmente por causa da atriz A atriz Por mim não me convence muito Não tem carisma Pra eu comprar ela Como por exemplo O Steve Pensa no Steve Em Stranger Things O Steve é um personagem Que você não gosta Mas aí ele tem a redenção E ajuda muito Porque o ator É muito carismático Ele é muito legal Então assim Ainda não consegui sentir isso Com essa atriz No momento Pelo menos Assim como eu não consigo sentir Com o garoto Cabeludão O garoto que é Que a Vandinha Tem algum crush Uma espécie de crush Pelo menos E que pediu Pra ser enfeitiçado No episódio anterior E agora Não gostei dele Até agora Nesse episódio Pelo menos E em relação Ao Eugene Muito triste Gostei do lance De ele ter duas mães Não lembro se teve algum episódio Que falou que ele era adotado Ou algo assim Mas eu gostei bastante Desse lance De trazer a representatividade De duas mães Cuidarem dele Foi algo Que eu achei fofinho Assim como eu achei bem fofinho A participação da Vandinha Em relação a isso E até mesmo da mão A mão Logicamente eu queria ter visto Mais a mão Nesse episódio Porque você vê que ela tem Uma conexão bem grande Com a família Adams Como todo Mas enfim Isso ficou Aquém né Ficou meio que um pouquinho Mais abaixo dos bastidores E pô Quando chegou agora no final Do episódio E a Wedge Encarou de vez A diretora A diretora Como até Acusando ela De atos Ruins Maldosos De episódios Exteriores De coisa que a gente viu Cara achei muito legal Achei que a partir daí O pau ia comer Mas aí elas foram distraídas Por causa que pegou fogo A cidade ali Por causa de quem Deve estar atacando Desde o primeiro episódio Que ótimo Porque eu queria realmente ver Mais disso A relação das duas É a melhor relação dessa série Então eu queria ver mais Desse enfrentamento Entre as duas né Dessa discussão Que as duas estavam tendo Ali no momento Mas que eu acredito Que vai ser abordado E continuado No próximo episódio né No sexto episódio Como um todo O que me deixa bem animado Para ver o próximo episódio É isso cara É uma série gostosinha De ver Mas num todo Não tem muito o que abordar Sabe Em relação aos episódios Em relação ao desenvolvimento Acho que tipo A direção é ok A fotografia é bacana Eu acho que Falta Aquela escuridão Que tinha nos filmes Sabe Porque você vê Que é tudo muito Colorido Muito saturado Ao redor Entendeu Você tem esse aspecto De realmente deixar A família Anas Um pouquinho mais Escuro né Como se você usasse Um pouquinho de preto e branco Para os personagens E ao redor Você vê que tem um Negócio mais colorido Mas no final Fica mais nisso Eu acho que a única coisa Que dá pra se dizer Nesse episódio Que ele é bem conectado É o fator de você Trabalhar a relação De filha e mãe Você tem tanto a sereia Com a mãe dela Você tem tanto a Vandinha Com a sua mãe E você tem tanto A amiga da Vandinha Com a mãe dela Também né Que é muito interessante Porque ambas estão discutindo Sobre a filha Seguir os passos da mãe Então nisso Você vê que é um episódio Pensado né É um episódio Bem fechadinho Em relação a isso Ele deixa de trabalhar Qualquer personagem masculino E trabalha exatamente A relação de sua filha Com a sua mãe E os problemas Que cada uma tem Seja de uma Não querer seguir os passos Da mãe A mãe que fica Impulsionando a filha Para seguir tais passos E a outra mãe Que tem algo contra a filha E quer usar isso a seu favor Entende? Então você tem isso Sendo trabalhado No final Meio que Todas as filhas Decidindo algo Em relação a isso Decidindo como vão agir Em relação a isso Mas ao mesmo tempo Impondo o limite Impondo o limite Tipo assim Mano Eu não vou ser igual a você A gente pode seguir Algo que vai agradar Um pouquinho das duas Mas ao mesmo tempo Vai ter as suas diferenças E ainda assim A gente consegue ver Que a relação da Vandinha Com a Trish É Tish Nossa você fez errado Você tinha que fazer Do jeito que eu fiz Ganhar quatro vezes o prêmio Ou algo do tipo Não Ela só tipo assim Mano Tá tudo bem Tá legal Que você fez assim Então nesse aspecto Eu acho bem interessante Aí você tem um pouco Ali do xerife Do prefeito Isso é mais em relação Ao episódio como um todo A agregar em relação A história Ao lance do mistério De quem matou o cara E tudo mais Eu admito que eu até Me perdi um pouquinho Nesse lance Do que levou A eles terem as provas De novo De que o pai tinha matado Porque eu entendi Muito mais o lance Do chiclete preto Na câmera Do que tinha acontecido Naquele escritório ali Falou que o cara se matou Mas aí eu não vi ninguém Não vi a morte Não vi nada Em relação a isso Eu não sei se o episódio falhou Ou se eu deixei De prestar atenção nesse momento Acho que na real Isso conecta com A cena da Vandia no final Quando ela acusa a diretora De exatamente A diretora ter Querido Como eu posso dizer Dela Queria esconder Um fator Pra proteger a escola Dela como um todo A escola nunca mais Só que aí nessa É interessante Porque ela dá a entender Que ela realmente fez O que ela fez De que ela pode ter matado Essa pessoa Só que aí eu fiquei Importando Quem é essa pessoa Essa pessoa apareceu Nos episódios anteriores Porque pra ela falar Que essa pessoa poderia Ferrar com a escola Como um todo Eu fiquei me perguntando Quando que essa ameaça Rolou nos episódios anteriores Entendeu? Porque nos episódios anteriores Eu não lembro de ter Uma ameaça assim Pra escola E de algum Feito da escola Tipo Ao que dá a entender Poderia envolver O legista Por causa do Eudine Porque o Eudine Sofreu um negócio Ele foi pra escola Não sei cara Isso foi um negócio Que passou meio Por baixo Assim por mim E ficou um pouco Meio confuso Até porque não foi A parte principal do episódio A parte principal do episódio Foi a Familiadas Como um todo E as suas relações Que por mim logicamente Foi a parte mais legal De se acompanhar do episódio Porque a Familiadas Como um todo É interessante E é legal ver a Vandinha Interagindo com a sua família Principalmente pelo quão diferentes Todos eles são E tem as suas Características Bem precisas Então nesse fator Eu acho que é bem interessante Eu acho que funciona bastante Durante o episódio E enfim Eu acho que desenvolve Até mesmo para a Familiadas Retornar nos próximos episódios De uma forma que já não tenha Mais problema com a Vandinha E que eles se unam E trabalhem como uma equipe Sabe? Exatamente como acontecia Nos filmes Então eu acho que Foi um fator bem legal Ter esse episódio Exatamente pra isso Porque dá Dá essa cara De que tá desenvolvendo algo Pro futuro Porque vai ter nos próximos episódios E isso de todas as formas Tanto a relação Da Sereia Com a mãe dela Porque a Sereia Tá tendo a sua redenção Pra agir de alguma forma No último episódio A própria amiga da Vandinha Que dá a entender Que ela pode virar uma lobo No último episódio E ao mesmo tempo A relação da Vandinha Com a sua família Pra que no último episódio Tenha alguma coisa Entendeu? Eu tô só Vendo esse episódio Como realmente Uma arquitetação Um desenvolvimento Para o que vai ser concluído No último episódio E nessa o episódio Você sai muito bem Como um dos melhores episódios Da temporada como toda Assim Eu acho que Ele não é um episódio De plot twist De tipo assim Nossa fazer a gente pirar A cabeça e tudo mais Mas eu acho que ele é um episódio Que desenvolve E cria Certas camadas E fatores Para que Essa explosão De emoção E de coisas Que poderia causar Aconteçam No último episódio E nessa Eu acho que o episódio Sai muito bem E eu estou bencioso Para chegar logo No último episódio Então galera Deixem nos comentários O que vocês acharam Deste episódio Que tem aí O retorno Da família Anas O que você acha Da família Anas Como um todo A característica Tanto em relação Aos atores Quanto ao figurino Dos personagens Para a série O que vocês acham Desse episódio O que vocês acharam Da trânsito Desse episódio O que vocês Nesse momento Que viram esse episódio Estavam esperando Para os próximos episódios Comentem aí Sabe o que vocês Concordam e discordam Dos pontos Que eu destaquei E abordei aqui Durante o final Deste vídeo Muito obrigado E a gente se vê Semana que vem Para falar sobre O sexto episódio Valeu Falou